Quem criou? Deus aonde? No jardim do Éden O altar de holocausto Agora eu pergunto Ao longo da história das religiões Os altares holocaustos Foram usados mais para adorar o Deus verdadeiro Ou foram usados mais no paganismo? Então Satanás pegou uma ideia divina e deturpou Então esse argumento Que as religiões pagãs falam no Deus em três cabeças E usar isso como argumento contra a trindade É muito fraquinho Porque há muitas outras coisas Que os pagãos também ensinam Porque copiaram da verdade bíblica Ou copiaram do Deus verdadeiro e deturpado Mas insisto O maior problema é tentar explicar em detalhes O que a própria Bíblia não explica A trindade é um mistério Revelado Mas não é explicado nos mínimos detalhes E eu disse Que a palavra mistério na Bíblia Mistérium em grego É algo que o homem não poderia entender por si mesmo Mas Deus o que? Revelou Não explica nos mínimos detalhes Mas revelou Vamos ver aqui Alguns textos bíblicos Sobre o assunto Os dois primeiros Mateus 3 Os versículos 16 e 17 E Mateus 28 e 19 Eu não coloquei aqui Obviamente Todos os textos Porque teremos que ficar aqui Pelo menos uma semana ou duas Mas algumas pessoas que não querem na trindade Pegam por exemplo o texto de Mateus 28 e 19 E dizem que esse texto não está nos originais Nos melhores originais Simplesmente dizem isso Mas não citam a fonte nenhuma Os anciãos que estiveram no nosso encontro de anciãos no NASP Viram Numa das aulas do professor Siqueira Que a grande maioria dos manuscritos antigos Trazem o que? A fórmula batismal Do jeito que nós conhecemos O nome do pai, do filho e do Espírito Santo Só que as pessoas que atacam a trindade se esquecem Que não são só esses dois textos O nome do pai, do filho e do Espírito Santo Aparecem em conjunto Em 60 versículos bíblicos Apenas Mateus 3, 16 e 17 Mateus 28 e 19 60 versículos bíblicos Trazem o nome do pai, do filho e do Espírito Santo Vou citar apenas alguns aqui essa noite Batizaram Jesus Saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu O Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraso Mateus 3, 16 e 17 Vejam bem, queridos Nós não cremos no Deus pomba Eu não creio que a pessoa do Espírito Santo Seja uma pomba Por algum motivo especial E alguns querem dizer que a pomba representa a paz E outras ideias por aí O fato é o seguinte Por algum motivo especial A pessoa do Espírito Santo Revelou-se Por ocasião do batismo de Jesus Na forma o que? De uma pomba Agora vejam Pessoas que não creem na trindade Usam Alguns argumentos diferentes Aliás Não é simplesmente não crer na trindade Há vários pensamentos diferentes Algumas pessoas pensam o seguinte Que existe um único Deus Uma única pessoa E que essa pessoa De uma forma didática Se apresenta de três maneiras diferentes Então é uma única pessoa É o que ensinam por aí Alguns grupos Deus é único Eu também creio Eu creio que Deus é único Deus é um E de uma forma sobrenatural Ao mesmo tempo Ele é três pessoas Agora Outros ensinam assim Não, Deus é apenas um E de uma forma didática Ele se revela de três maneiras Diferentes De três formas diferentes Se isso fosse verdade Jesus então orava para ele mesmo Quando Jesus orava Ele fazia um teatrinho Ele estava a bater o papo com ele mesmo Ele só fingia Que estava conversando com o pai É claro Que quando Jesus conversava com o pai Falava com uma outra pessoa E é impossível Queridos Ler o texto de Mateus 3 E não enxergar três seres distintos aqui O Senhor Jesus está na água Ele vê o Espírito Santo Descendo em forma corpórea Como pomba Há um outro grupo de pessoas Que dizem Que Há apenas Dois Dois Duas pessoas na divindade O pai e o filho Não creem No pai No filho E no Espírito Santo Crem que é o Deus O pai e o filho E que o Espírito Santo Seria apenas uma força Emanente Uma força que Uniria o pai e o filho Outros até dizem Que o Espírito Santo e Jesus São a mesma Pessoa Se Jesus e o Espírito Santo São a mesma pessoa Então por ocasião do batismo Jesus ungiu-se a si mesmo Pior do que isso Se o Espírito Santo e Jesus São a mesma pessoa Jesus engravidou a própria mãe Porque Maria concebeu Da parte do Espírito Santo Se Jesus e o Espírito Santo São a mesma pessoa Jesus é pai dele mesmo É impossível, queridos Ler o texto de Mateus 3 Aqui E não enxergar três seres distintos Jesus na água O Espírito Santo Descendo de forma corpórea E ungindo a Jesus E o Pai do céu dizendo O Pai lá no céu dizendo Eis meu filho amado E quem me compraso Mateus 28 e 19 Ide portanto Fazer discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Três pessoas aqui Nessa questão Que alguns ainda argumentam Que Jesus e o Espírito Santo São a mesma pessoa A Bíblia diz Que o Espírito Santo Levou o Senhor Jesus Para o deserto Logo após o seu batismo Para que lá ele fosse o que Tentado Então Jesus conduziu a si mesmo Para o deserto Há ainda um outro grupo Que Crê na pessoa do Pai Crê na pessoa do Filho E Dizem que o Espírito Santo Seria então um anjo E que esse anjo No céu A terceira pessoa ali Esse anjo Seria Lúcifer Depois da rebelião De Lúcifer O Senhor Deus Teria colocado Gabriel no lugar Então Essas pessoas Que creem No Deus Pai No Deus Filho E Que a terceira pessoa Seria um anjo E que seria Lúcifer Depois Lúcifer Expulso do céu E no lugar de Lúcifer Deus colocou Gabriel Como a terceira pessoa Essas pessoas Que pensam assim Elas colocam Lúcifer Onde ele sempre quis estar No trono com a Trindade O que o diabo Sempre quis fazer Alguns estão fazendo agora Colocando Lúcifer Como a terceira pessoa Que é um tremendo Absurdo queridos A Bíblia é muito clara Três pessoas aqui Por ocasião do batismo de Jesus Eu disse que há mais de 60 textos Vou mostrar mais apenas alguns aqui Ou apenas mais alguns A graça do Senhor Jesus Cristo Está aí o nome de quem? Do filho O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos vós Amém As três pessoas E numa ordem distinta O que eu vou dizer agora Pode causar estranheza Para alguns Eu até acho que essa questão De primeira pessoa Segunda pessoa Terceira pessoa Nós caímos naquele erro De tentar explicar O que a Bíblia não explica Porque nos próprios versículos bíblicos As três pessoas aparecem Em forma alternada Veja aqui no texto Quem aparece primeiro? Jesus Quem é a segunda pessoa Que aparece no texto? Deus o Pai Quem é a terceira? O Espírito Santo Veja o outro texto 1 Pedro 1 O versículo 2 Eleito segundo a presciência De Deus Pai É o primeiro nome aqui Em santificação do Espírito É o segundo nome Para obediência E aspersão do sangue De Jesus Cristo Graça e paz Ou seja multiplicada De novo as três pessoas Numa ordem o que? Alternada Mas vós amados Edificando-vos a vós mesmo Sobre a vós santíssima fé Orando no Espírito Santo É a primeira pessoa Que aparece aqui Conservai-vos a vós mesmos Na caridade de Deus Esperando a misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna Judas, o capítulo 1 Só pode ser capítulo 1 Só tem um capítulo Os versículos 20 e 21 De novo os três nomes Numa ordem o que? Alternada 60 versículos bíblicos Trazem o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo No mesmo patamar E muitas vezes Em ordem alternada Às vezes aparece primeiro O nome do Pai Depois do Filho Depois do Espírito Santo Às vezes Aparece o nome do Filho primeiro Depois do Pai Depois do Espírito Santo Às vezes Aparece o nome do Espírito Santo primeiro Depois do Filho Depois do Pai Então As três pessoas Estão no mesmo patamar 60 versículos bíblicos Trazem o nome do Pai Trazem o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Quando você lê Gênesis 1, 26 Gênesis 3, 22 E Gênesis 11, 6 a 7 São três textos muito conhecidos A palavra ali Para Deus é Elohim Em Gênesis 1, 26 O Senhor Deus disse Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Então vejam Disse Deus Disse Elohim Disse Deus Singular Façamos o homem A nossa imagem Plural Gênesis 3, 22